É pra bater no paredão É o DJ que tá, está pesado Mas morre, então vem, então vem Eu viajei nessa danada que adora sentar Vem um cuspaf interessante pedindo pra tomar Arrastei ela pro barraco, foi sessão de macetada Depois saiu um videozinho dos melhores com a danada Liza da lo que é litada É pra bater no paredão É o DJ feitas, é assim mesmo que fala, então vem Atualiza, tu bem, drive Eu viajei nessa danada que adora sentar Vem um cuspaf interessante pedindo pra tomar Arrastei ela pro barraco, foi sessão de macetada Depois saiu um videozinho dos melhores com a danada Liza da lo que é litada Liza da lo que é litada É pra bater no paredão É o DJ feitas, é assim mesmo que fala, então vem Atualiza, atualiza, é assim mesmo que fala, então vem Atualiza, tu bem, drive Atualiza, tu bem, drive Atualiza, tu bem, drive Obrigado.